Nós estamos aqui na farmácia artesanal, a farmácia de manipulação aqui no centro de Porto Nacional e aqui ao meu lado está Joselane que vai falar pra gente sobre o Ancione, que é uma fórmula para a ansiedade e o sono que está disponível aqui com ótimo preço pra você, não é isso mesmo Joselane? É isso mesmo, nessa correria do dia a dia aí, nesse estresse, o tempo curto, então é normal a gente ter ansiedade que isso encadia várias outras coisas como a qualidade do sono, até pra você que quer emagrecer, que é muito ansioso também, tem mais dificuldade então esse mês nós preparamos um presentinho especial pra você, uma fórmula mega completa pra ansiedade que ela custa 126 reais e estamos lançando pra semana que vem 98 reais São várias cápsulas que as pessoas podem estar fazendo aí esse uso, que com certeza vai fazer efeito nesse tratamento Isso, como eu falei, são vários ativos que fazem uma composição completa que vai dar um efeito bem significante pra o resultado do controle da ansiedade É isso aí, você que tem ansiedade, venha na farmácia, adquira o seu e com certeza faça aí esse tratamento que é muito importante E aqui na farmácia artesanal sempre está tendo também o chá de hibiscos, que sempre está sendo feito a degustação aqui pela farmácia para os clientes, para as pessoas que vêm aqui até a farmácia pessoalmente, não é isso mesmo, Ana Paula? Sim, todos os dias a gente tem degustação de fórmulas diferenciadas Hoje é do chá de hibiscos, que é muito bom pra desinchar A gente tem a degustação... quer experimentar, Rodrigo? Muito bom o chá de hibisco aqui da farmácia E várias outras fórmulas que também são disponibilizadas para degustação E a gente convida você a estar vindo aqui na artesanal, conhecer os medicamentos que tem à disposição pra você E com certeza ter um ótimo atendimento com a equipe aqui da artesanal Que fica aqui em frente à Liliane, no centro de Porto Nacional E com certeza ter um ótimo atendimento com a equipe aqui do chá de hibiscos E com certeza ter um ótimo atendimento com a equipe aqui do chá de hibiscos E com certeza ter um ótimo atendimento com a equipe aqui do chá de hibiscos E com certeza ter um ótimo atendimento com a equipe aqui do chá de hibiscos E com certeza ter um ótimo atendimento com a equipe aqui do chá de hibiscos E com certeza ter um ótimo atendimento com a equipe aqui do chá de hibiscos Obrigado.